Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal! Hoje a gente vai ensinar a fazer esse lindo Buquê Balão ou Balão Buquê Muito fácil de fazer Aqui a gente vai ensinar todo o passo a passo Desde a montagem do balão A gente vai também deixar Na descrição do vídeo O link ensinando também Fazer o laço e as flores de EVA Tudo muito fácil, a gente vai ensinar Todo o passo a passo durante todo o vídeo Se gostaram do vídeo, pessoal, deixem um like Se inscrevam no nosso canal E ativem o sininho de notificações Pessoal, então aqui a gente vai começar A gente está utilizando um balão Um balão bubble Ele é de 18 polegadas, 45 centímetros A gente pagou nele R$4,99 A gente encontra em qualquer lugar É mais ou menos esse preço Pela internet também, só que aí vocês vão pagar o flat A primeira coisa que a gente vai fazer Ele laceia com muita facilidade Só que ele é muito rígido A primeira coisa, a gente vai tentar encher ele Para ele ficar um pouco mais laceado Aí a gente, aqui a boca dele A gente vai utilizar uma bombinha De encher pneu de bicicleta mesmo A gente não tem aquele inflador de balão Pessoal, ó O nosso balão Ele já está inflado Vocês conseguem ver a linha aqui do balão Ele está muito mais inflado Para um lado do que para o outro Ele está até torto Então agora é a hora da gente Desinflar ele Aí, ó Ele vai ficar meio flácido E, ó Esse lado da frente Ele está praticamente Ele não esticou E olha aqui a bolha Que ele fez atrás Aí, agora a gente vem, ó E vem puxando uniformemente O balão Para ele poder lacear E ele depois encher uniformemente Tá, ó Vocês podem ir puxando Que não tem erro, tá Ele não rasga com facilidade Aí, depois que vocês puxarem Bem aqui nas beiradas Vocês podem puxar aqui No centro também, tá Porque vocês viram Que ele só esticou de um lado Pessoal, aqui, ó O nosso balão A gente já esticou O máximo que a gente pôde Agora, ó Com a tesoura A gente vai chegar bem perto Aqui, ó Dessa costura Que é uma plastificação Que eles fazem, tá E aí, ó A gente vai tirar Abrir ele Bem rente A... Essa bordinha, tá A gente não vai tirar muito A gente só vai tirar rente A bordinha Pessoal, aqui, ó A gente abriu Tá vendo, ó Aqui uma parte em cima Do balão A gente tirou só aquela costura Que é feita Eu acho que De forma Industrializada E aqui a gente vai utilizar Esses três botões de rosas Que a gente já ensinou Aqui no canal Que a gente fez GVA, tá Assiste lá A gente vai deixar aqui Nos cards E na descrição do vídeo Aí vocês medem, tá Pra ver se passa Ó, mostrar pra vocês Ó A gente selou bem com o durex E a ponta também Pra depois não rasgar o balão Aí ver se foi o suficiente Pra passar as rosas Pessoal, aqui a gente colocou a rosa Tá vendo? O galinho aqui, ó Vocês precisam cortar Pra que ele não ultrapasse a boca, tá? Porque senão depois não tem como encher o balão Agora aqui em cima A gente vai precisar Fechar Duas coisas que a gente vai poder utilizar Ou uma chapinha de cabelo Ou um ferro de passar roupa A gente vai usar o ferro de passar roupa A gente vai lá e vai mostrar pra vocês Pessoal, aqui, ó A gente vai, ó Juntar as duas partes, ó Bem rente Aí a gente vai colocar assim, ó Na tábua de passar roupa Coloca o papel de seda por baixo E depois o papel de seda por cima Desse jeito Aí a gente vai vir com o ferro de passar roupa Já aquecido E vai vir passando As beiradas, tá? Desse jeito Pra gente não derreter completamente o balão Que ele derrete E pra ele selar Vou mostrar pra vocês, ó E aí ele sela aqui na beirada, tá? Então a gente vai fazer isso Por todo o controle Onde a gente abriu o balão Pessoal, e aqui o nosso balão Ó, a gente já lacrou com o ferro De passar roupa Colocamos a flor A gente já deu aquela esticada nele E agora a gente vai usar A bombinha De encher Pneu de bicicleta Ou de encher bola, tá? E aí aqui com bastante cuidado Ó, uma dica Se vocês não tiverem a bombinha Não dá certo encher com a boca, tá bom? Não porque não dá pra fazer força E encher o balão É porque ele fica totalmente transpirado Por dentro, tá? Aí o que vocês podem utilizar em casa Se vocês tiverem um inalador Também dá certo Ou se vocês tiverem um inalador de balão Aí a gente vai colocar aqui, ó A gente tirou aquela ponta Aí a gente vai esticar bem aqui A boca do nosso balão Aí agora a gente vai vir Enchando Me inflando Pessoal, aqui ó A gente já inflou todo o balão Ele ficou aproximadamente com 40 centímetros aqui Um pouquinho menos de 40 centímetros Um pouco mais de 30 centímetros Aí, ó Tem que ter muito cuidado Na hora de tirar a bombinha, ó E aqui embaixo Precisa dar um nó bem firme, tá? Aí a gente vai tomar bastante cuidado E vai dar um nó E muito cuidado com o cabo também da flor Pra ela não furar o balão, tá? Pessoal, aqui ó O nosso balão já tá cheio A nossa flor tá aqui, ó Vocês podem observar Que fica um biquinho aqui embaixo Aí a gente vai segurar Aqui o caule da flor A gente vai agora Enrolar Com um pedaço de fita, tá? Pra deixar bem firme Essa haste E bem presa O resultado aqui Do nosso balão Com a nossa flor Aí aqui embaixo A gente passou a fita crepe mesmo A gente vai deixar aqui de lado E agora eu vou mostrar pra vocês A gente vai utilizar aqui, ó Uma flor inteira de papel de seda A gente cortou na metade Agora A gente vai dobrar o papel de seda Com o lado brilhante pra fora Na metade novamente, ó A gente só tá usando metade aqui Do papel de seda, tá? E aqui a gente vai Dobrar o papel de seda Como se fosse um leque, ó Dobra uma vez, ó Mais ou menos dois dedos Aí vem, ó Dobra pra baixo Na mesma espessura Dobrou pra baixo Dobra pra cima novamente E vai fazendo essas dobras Até chegar no final do papel Pessoal, aqui a gente fez dois iguais Mostrar pra vocês A hora que vocês abrem Ele vira um leque A parte que fica a dobra, ó Vocês deixam pra cima, tá? Aquela parte aberta Vai ficar pra baixo Aí vocês vão abrir assim, ó Como se fosse um leque A gente vai pegar o nosso balão aqui, ó E a gente vai Prender aqui embaixo E deixar assim aberto Um do lado Agora a gente vai pegar o outro Vai também abrir E vai colar do outro lado Desse jeito Aí a gente vai amarrar aqui embaixo Na verdade a gente vai colar aqui embaixo Com fita Tramp novamente Vou pegar aqui um pedaço de fita Aí, ó A gente vem, ó E passa a fita Aqui em volta Pessoal, vou mostrar pra vocês Como que tá ficando, tá? Com o papel vermelho Agora a gente vai utilizar Um papel prata Ou pode ser um papel mais claro Papel de seda mesmo Pessoal, aqui a gente vai pegar Mais uma metade De papel de seda prata, tá? Do lado brilhante é esse A gente vai dobrar Essa metade no meio novamente Igual a gente fez com a folha vermelha E a gente vai Dobrar ele Quase na metade, ó Os quatro dedos Antes de chegar na metade Eu vou colocar Uma fita aqui embaixo Pessoal, aqui a gente Utilizou duas folhas de papel De seda prata Quatro metades A gente fez o mesmo processo Que a gente ensinou aqui, ó E agora a gente vai colocar Uma sobre a outra Assim, ó Desse jeito Aí a gente vai colocar aqui, ó O nosso buquê Balão E vai vir aqui, ó Ajuntando As pontas Aqui embaixo Desse jeito Aí vocês podem amassar Aqui embaixo mesmo, ó Ele aqui, ó Desse jeito Aí agora a gente vai vir aqui embaixo E vai passar uma fita novamente Pessoal, mostrar pra vocês aqui Como que tá ficando o nosso buquê balão Agora a gente vai finalizar o buquê Com mais uma parte de papel de seda vermelho Aqui a gente vai utilizar mais uma folha de papel de seda vermelho A gente dobrou no meio, tá? Eu tô utilizando duas metades Uma folha inteira A gente vai vir aqui, ó E vai puxar uma parte pra dentro, ó Desse jeito Passa a mão Faz a dobra E a gente vem aqui, ó E coloca um pedaço de durex A gente vai fazer a mesma coisa aqui com a outra parte Pessoal, aqui as duas partes do papel de seda A gente vai colocar, ó A parte menor Onde a gente fez a dobra pra baixo Vamos colocar uma folha sobre a outra É desse jeito, ó Completando uma outra aqui em cima também Aí a gente vai vir, ó E colocar o nosso buquê aqui por cima E aqui embaixo a gente vai amarrar E vai fechar novamente, tá? Aí é só passar a fita aqui embaixo também Pessoal, e assim que ficou o nosso balão buquê Aqui a gente finalizou com um laço Que a gente já ensinou no canal Assim como as flores nós ensinamos no canal A fazer de EVA A gente ensinou a fazer esse laço Tudo a gente vai deixar na descrição do vídeo Se vocês quiserem aprender a fazer o restante Muito fácil de fazer, pessoal Não ficou caro Ficou por menos de 10 reais Esse buquê Muito bonito, muito diferente E inovador agora Pro dia dos namorados Esperamos muito que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixem aí nos comentários E se gostaram do vídeo Deixem um like E se gostaram do vídeo E se gostaram do vídeo E se gostaram do vídeo